Samba da Intimidade Olha meu recado, quero ver, você só faz coisa bonita Quem quiser pode ir, eu vou ficar aqui Lá vai viola do samba, não vou-me embora Lá vai viola do samba, não vou embora Segura a ginga, bate firme e asabumba Que este samba tem mandinga, mas não é macumba Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Deixar o samba é loucura que não faço Indo embora com você, vou bancar palhaço Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Mas quem quiser pode ir, eu vou ficar aqui Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Deixar o samba é loucura que não faço Indo embora com você, vou bancar palhaço Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Din, din, lá vai viola do samba, não vou-me embora Eu juro por Nossa Senhora, meu bem, do samba, não vou-me embora Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Olha, fala cavaco, olha, fala viola Eu disse do samba que não vou-me embora Din, 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 lá vai viola do samba, não vou-me embora Lá vai, lá vai, lá vai viola do samba, meu bem, não vou-me embora Lá vai viola, do samba não vou embora Não chora, Benzinho, do samba não vou embora Lá vai viola, do samba não vou embora Lá vai viola, do samba não vou embora Lá vai viola, do samba não vou embora Ô velha, dá o teu recado, só se for agora, uma roda de samba é bacana quando é armada assim no vovó Com esse time de crioulo, chega cada um dá aquele recado bacana, né? Vou mandar pra vocês defeitos de mulher, mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Não sei se é da natureza ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Não sei se é da natureza ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Não sei se é da natureza ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Mulher carinhosa é falsa, seja feia ou seja bela Leva o homem à perdição e o bicho ainda morre de amores por ela Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo A natureza é perfeita, com seus caprichos divinais O homem que vive com ela sofre, e o que vive sem ela sofre muito mais Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Mulher carinhosa é falsa, seja feia ou seja bela Leva o homem à perdição e o bicho ainda morre de amores por ela Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo A natureza é perfeita, com seus caprichos divinais O homem que vive com ela sofre, e o que vive sem ela sofre muito mais Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Não sei se é da natureza, você é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo, cresce fingindo e morre mentindo Viu, é isso aí, legal mano, gostei de ouvir, muito bom Ô Casquinho, vamos ouvir um pagode aí Que a rapaziada me contou que tá com um negócio novo aí legal É então eu vou dizer, o preto da loirada Pra falar Pra partir do alto, aproveitar a cooperação aí do Da rapaziada e vou dizer o meu pagodinho Vem cá, esse negócio de preto da loirada Não é de preto da loira, isso não é fantasma não Preto da loira pra mim é pastel de carne seca, já vem É essas criolas, velho, que mete aquelas peruas Que vai pra roda do samba com quem renegão E a gente vai mexer com elas e tu já viu, né Aquelas criolas que mais até bicho cabeludo, marandová, né Tá, não vou dizer Manda aí que eu quero ouvir Ela é preta na cor, mas é loira no cabelo Quando ela entra no samba, há quase sempre atropelho Ela é preta na cor, ela é preta na cor Mas é loira no cabelo, quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Eu conheci essa preta, sambando parte do alto Ela sambou tanto, tanto, que até perdeu um sapato Estava com uma mini saia, quando ela sobra um pouquinho Mas sambava de um tal jeito, que dava tudo certinho Ela é preta na cor, ela é preta na cor Mas é loira no cabelo, quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Ela é preta na cor, ela é preta na cor Mas é loira no cabelo, quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Esta pretinha loirada, é de fato um bom partido Mas ela só vai o samba, de braço com o marido Mas o nego dela é valente, valente como ele só Quem mexer com a pretinha, ele fecha o paletó Ela é preta na cor, ela é preta na cor Mas é loira no cabelo, quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Ela é preta na cor, ela é preta na cor Mas é loira no cabelo, quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho O samba fica empesado, quando esta pretinha chega Por repente está disperso, elogiando a nega Mas o valentão, seu marido, fica num canto escondido Quem sair fora do sério, coitado está perdido Ela é preta na cor, ela é preta na cor Mas é loira no cabelo, quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Ela é preta na cor, ela é preta na cor Mas é loira no cabelo, quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Gostei, malandro Gostei Aí, legal Vamos ouvir o Anés agora, com o pagode também? É, compadre o Caneiro, o negócio é que o Casquinha Apresentou uma preta aloirada, né? E eu vou também cantar com o negócio de palha em preta Mas essa é a minha preta Quero ouvir também, legal É, não, não É isso aí, compadre Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Ela é tão fascinante Ela é minha paixão Ela é amada amante Dona do meu coração Ela tem um certo que Que eu acho que outra não tem Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Quando eu estou pensativo Pensativa ela fica também E me pergunta ninguém O que é que você tem? Eu digo não tenho nada Só penso na felicidade Que você me proporcionou Quando eu estava na diversidade Por isso eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Ela é tão fascinante Ela é minha paixão Ela é amada amante Dona do meu coração, ela tem um certo quê? Que eu acho que outra não tem Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Quando estou pensativo, pensativo ela fica também E me pergunta, Niki, o que é que você tem? Eu digo não tenho nada, só penso na felicidade Que você me proporcionou quando eu estava na diversidade Por isso eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém É isso, compadre, faz isso que eu não troco E agora é um negócio amigão com o meu compadre Joãozinho Cuidado que eu vou fazer um negócio aí pra amarrar a tua preta Fala, Joãozinho, atacador Simba do candomblé, atontou, meu pai Eu pensei até que fosse um banda, é candomblé mesmo Um banda não é que empanda, canto um preço ou atacando Um banda não é que empanda, canto um preço ou atacando Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Um banda não é que empanda, canto um preço ou atacando Um banda não é que empanda, canto um preço ou atacando Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Eu vou ensinar a língua do candomblé Ocoi, eu digo que é homem, mona se chama mulher Home da falinha fina, chama um dia até façou Segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Um banda não é que empanda, canto um preço ou atacando Um banda não é que empanda, canto um preço ou atacando Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Bahia tem oubi, batapá tem ourofô Segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Na faixa do sapateiro, a baiana me falou Segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Vou me embora pra Bahia, só volto no fim do ano Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Tem, calcosta, tem Caíme e Veloso, Caetano Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Devagar, iaia, devagar que eu não sou baiano Mas segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Segura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Mas se cura, iaia, segura, ioiô, salve a Bahia de São Salvador Mas viu, roda de samba é isso aí, já pensou esse time de crioulo? Um samba simples, um samba informal, mais gostoso de ouvir Um samba legal mesmo, um samba tour, um samba puro, um samba sem returbação Que ainda existe, que é a melhor forma, é a nossa contribuição Com toda humildade, a música popular brasileira Bacana mesmo Esse partido em cinco, não vai ser de brincadeira Olha o som, Marçal na cuica não é fácil Doutor, Gilberto Ô Néstor, fala alguma coisa no violão Osmar no cavalo Estão dialogando aí, a gente pode dar nem uma colher pra nós O que que é o casquinho aí, fala alguma coisa aí, casquinho Eu queria falar, eu dou aqui tudo o tamborim, fica ruim pra mim O tamborim tá fazendo você ficar inibido, né? Mas o Joãozinho vai dizer um pagode aí Fala alguma coisa aí Estamos aí, o partido tá legal É, meu negócio é o seguinte, vamos seguindo nesse BGzinho Só pra dançar o partido alto, sem tirar o pé do chão Quem não pega lá, não quero ver É isso aí Pode tirar o pé do chão Olha, o porta-jaca O amoradinho É isso aí Ô Wilson, o Wilson, dá para fazer o teu aí Vale, Cade Porta-jaca Serroda de samba, tem que dizer no pé Ô Néstor, ô Néstor, tá ligando A Néstor não sabe dançar Só quero ver A Néstor só vou acabar com a mão nas cadeiras Dar, mas aqui é partido alto E o rebola, rapaz Você é no pé Fala, doutor Gilberto, Marçal, todo mundo na fuga, irmão Olha aí, bota o casquinho na roda Olha aí Outro cavalo do armário Outro cavalo do armário E o casquinho na roda TUDE, na roda? Até amanhã! E o casquinho na roda Quando eu pego a viola, esqueço da vida Mas não chora, não chora, é hora da partida Trago samba no sangue e não posso ficar Meu amor, não se zangue que amanhã eu vou voltar Te trarei uma flor na canção Pois o samba é minha oração Quando o sol clarear, eu não tardo a chegar Pois o samba me leva e me traz Aos teus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola, esqueço da vida Mas não chora, não chora, é hora da partida Trago samba no sangue e não posso ficar Meu amor, não se zangue que amanhã eu vou voltar Te trarei uma flor na canção Pois o samba é minha oração Quando o sol clarear, eu não tardo a chegar Pois o samba me leva e me traz Aos teus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola, esqueço da vida Mas não chora, não chora, é hora da partida Trago samba no sangue e não posso ficar Meu amor, não se zangue que amanhã eu vou voltar Aos teus braços tão cheios de amor e de paz Não aceito essas conversas, ó cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leva mal, me dê o meu agora Em festa de rato, não sobra queijo Não leva mal, me dê o meu agora Em festa de rato, não sobra queijo Não aceito essas conversas, ó cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leva mal, me dê o meu agora Em festa de rato, não sobra queijo Não leva mal, me dê o meu agora E festa de rato não sobra queijo Não adianta conversar bonito Porque nós não chegamos a uma conclusão Palavra é coisa que o vento leva Deixamos de conversa e quero o meu pra mão Todo mundo Não aceita essas conversas, ô cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leva a mão e dê o meu agora E festa de rato não sobra queijo Não leva a mão e dê o meu agora E festa de rato não sobra queijo Vindo aqui nossas conversas Disfarçadamente me leva num canto E dê o meu pra mão porque já vamos embora Hoje quem vive de promessa é santo Não aceita essas conversas, ô cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leva a mão e dê o meu agora E festa de rato não sobra queijo Não leva a mão e dê o meu agora E festa de rato não sobra queijo Diz um dito popular Sucuro e por esperar morreu de fome Cobra que não anda não engole sapo Urubu sem olfato não come O meu agora é o que mais desejo Mas tarde eu não lhe vejo porque você só Não aceita essas conversas, ô cara Quem espera tempo bom é sertanejo Não leva a mão e dê o meu agora E festa de rato não sobra queijo Não leva a mão e dê o meu agora E festa de rato não sobra queijo O meu pra mão é o que mais desejo Festa de rato não sobra queijo O meu agora quem espera é sertanejo E festa de rato não sobra queijo E olha ali aquela nega quer me dar um beijo E festa de rato não sobra queijo O meu pra mão é o que mais desejo Festa de rato não sobra queijo Minha vida tem sido um inverno Nunca mais pude vestir um terno Minha vida tem sido um inverno Nunca mais pude vestir um terno Se vou pra macumba nega me escunga Se vou pro samba ela se zanga Preste atenção no detalhe Nunca mais pude dançar no vale Viver assim não é viver Eu vou tratar de mim e você de você Viver assim não é viver Eu vou tratar de mim e você de você Quando a Maria se zanga É sururu no barraco Muito valentão de fama Perto dela fica fraco Eu não morava na onda Fiz um tato com a morena parceira Mas vou sair de fininho Porque a dendeca não é brincadeira Minha vida tem sido um inverno Nunca mais pude vestir um terno Minha vida tem sido um inverno Nunca mais pude vestir um terno Se vou pra macumba nega me escunga Se vou pro samba ela se zanga Preste atenção no detalhe Nunca mais pude dançar no vale Viver assim não é viver Eu vou tratar de mim e você de você Viver assim não é viver Viver assim não é viver Eu vou tratar de mim e você de você Quando a Maria se zanga É sururu no barraco Muito valentão de fama Perto dela fica fraco Eu não morava na onda Fiz um tato com a morena parceira Mas vou sair de fininho Porque a dendeca não é brincadeira Samba de parte do alto É no asfalto ou bem lá no morro Um cavaquinho, um violão E o som de um pandeiro E a mulata sambando na ponta dos pés E requebrando Reunindo os partideiros E daí um samba em tom brasileiro O compadre Malaquias com seus Jeremias Lá no morro E a mulata sambando na ponta dos pés E requebrando Reunindo os partideiros E daí um samba em tom brasileiro O compadre Malaquias com seus Jeremias Lá no morro Toda noite se divertem cantando e sambando O parte do alto E a Maria se divertindo Filha do Socorro Mulata bonita Filha do Arquimedes De noite vai se acabando Levando a vida Cantando e sambando É Samba de parte do alto É no asfalto Ou bem lá no morro Um cavaquinho Um violão E o som de um pandeiro E a mulata sambando na ponta dos pés E requebrando Reunindo os partideiros E daí um samba em tom brasileiro O compadre Malaquias com seus Jeremias Lá no morro Toda noite se divertem Cantando e sambando O parte do alto E a Maria do Socorro Mulata bonita Filha do Arquimedes De noite vai se acabando Levando a vida Cantando e sambando É De noite vai se acabando Levando a vida Cantando e sambando De noite vai se acabando Levando a vida Cantando e sambando De noite vai se acabando De noite vai se acabando Levando a vida Cantando e sambando O negócio é amor O resto é conversa piada O negócio é amor O resto é conversa piada Amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E você casar comigo Vai ficar bem arrumada E amanhã a gente morre E amanhã a gente morre E amanhã a gente morre Da terra não se leva nada E amanhã a gente morre Na terra não se leva nada E amanhã a gente morre E amanhã a gente morre O resto é conversa piada avançada, faz passar vinte semanas, com sombra e água gelada, a maçã tem trinta quatro, de sete empregados, e amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada, e amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada, o negócio é amor, o negócio é amor, o resto é conversa fiaça, o negócio é amor, o resto é conversa fiaça, amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada, e amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada, e amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada, e amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada. Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração, é que Maria Tereza voltou pro meu. Barracão, é que Maria Tereza voltou pro meu barracão Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração É que Maria Tereza voltou pro meu barracão É que Maria Tereza voltou pro meu barracão Eu andava muito triste, me faltava o seu carinho Samba sem ela não existe, mudasse meu cavaquinho Falei com Maria Alice e também com a Conceição Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração É que Maria Tereza voltou pro meu barracão É que Maria Tereza voltou pro meu barracão Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração É que Maria Tereza voltou pro meu barracão É que Maria Tereza voltou pro meu barracão Eu andava muito triste, me faltava o seu carinho Samba sem ela não existe, me faltava o seu carinho Falei com Maria Alice e também com a Conceição Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração Mas só Maria Tereza é quem manda em meu coração É isso aí gente É o soma de um partido alto Alô Lindo Esse ritmo é bacana não, compadre Caneiro? Sem dúvida nenhuma É um samba negro do coração Como dizia o nosso poeta Se mexe com a gente Só quem não é brasileiro que não gosta disso Esse nosso sambão bem autêntico pra frente Fala Nézio, no cavaco Ó Nézio Chega teu cavaco Fala alguma coisa, Alicate É, tô aí É, eu tô vendo aí Eu ficava aqui nesse, o doutor Doutor é meu novo parceiro, sabia dessa? Ó, o cara é inclinista Ué, mas não é, 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 é É, é O rafo É É É É É A CIDADE NO BRASIL